Queda Livre, estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas. A galera aqui está preparando, temos aqui a Fabiana. Vem fazer o seu primeiro salto? Primeiro salto. Primeiro salto da Fabiana, aqui na Queda Livre. Dá aquele saltão, hein? Vamos treinar para o salto? Já estou lá treinando, já estamos esperando mais. Aí garota! Ah, quanta gente nesse avião, meu Deus do céu! Vem, vem! Caramba! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.